Salve meus queridos amigos, voltamos com mais Resident Evil 7 Ao que parece cara, o jogo parece que está caminhando para o final né Nós estamos aqui em uma instalações de um navio aqui De um navio abandonado e parece que ele já está submerso, entendeu? Submerso não, ele está tipo que atracado em algum lugar aqui e abandonado, entendeu? E nós já encontramos aqui a garotinha que tem os super poderes psíquicos, sabe? A tal garotinha que estava manipulando a família Becker E também manipulando a Mia, que é essa protagonista que nós estamos guiando agora né Então meus amigos, eu acredito que ou a gente está caminhando para o final aqui Ou possivelmente esse jogo pode terminar nesse gameplay que nós estamos fazendo Então fica ligado aí, se desceu de paraquedas, descreva-se E fique atento aí a nossa jogatinagem Vamos já abrir espaço aqui no inventário né Começar a combinar alguns itens, até para a gente ter sobrevivência também Pelo visto, parece que a gente vai demorar a ter acesso a arma aí Um notebook ali abandonado, quebrado E mais o que nós encontramos aqui? Marmão, tá ligado? Bom Essas portas aqui, pode-se colocar uma substância corrosiva nelas Só que eu ainda não tenho nenhuma Eu ainda não tenho nenhuma substância corrosiva Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma explorada né O jogo começou agora, já deu um save ali Esses armários aqui parece que não abrem Então meus irmãos A solução é a gente voltar mesmo Essa parte aqui eu estou vendo que ela vai ser muito complicada, sabe? Ela vai exigir de mim muita paciência, muita atenção E ainda tem essa questão da pressão aí de não ter o armamento ainda A princípio eu vou ter que ficar fugindo de alguns monstrengos aí Bom, para cima eu acho que está tudo cercado aí Dito e feito Então nós só temos o caminho para baixo no momento Aqui não tem nada a se fazer ali Que nós ainda não temos a substância corrosiva Então vamos começar nosso gameplay descendo Descer mais Mas eu acho que lá embaixo É, ela está aí, lá embaixo eu já fui Cara, tem que ter cuidado que tem uns monstros aí Isso daqui eu acho que era para mim pegar mesmo, sabe? Eu acredito Que essa personagem aqui Terá um Um esquema aí que eu vou ter que saltar na parede Ela tem esse Ela tem essa habilidade aí de saltar em lugares altos Que os outros personagens não saltam, sabe? Então eu vou ter que ir também e ir olhando para o alto E tomando muito cuidado com os monstros que estão aí Ó, temos companhia já Tentou um ataque Tentou já mandar uma patada ali em mim Aqui não tem nada Eu fiquei cercado Sorte Que sorte, hein Aqui é corrosivo também Eu ainda não tenho A substância corrosiva Esse monstro não está me seguindo Cara, aqui vai ter um Um link aqui, mano Ó Que droga Logo aqui, cara Era ali que eu ia tentar seguir Para saber se Se tem um lugar que dá para me saltar ali em cima Por que que isso está trancado, cara? Não entendi nada agora Ah, tá Eu tirei o O fusível dali E esse fusível Eu acredito que eu tenho que levar ele comigo, sabe? Vou começar a olhar para o alto aqui, cara Infelizmente eu vou ter que Fazer um pouquinho de vista grossa Esse monstro aí Tem um monstro aí já Há um aqui Pelo menos que não tem nada para jogar nele, né? Não arma, nem uma bomba Tá fazendo falta minha Meus armamentos Bom, e aqui? Eu vou dar de cara com ele É isso que vai acontecer Aqui no alto Ele vai entrar Ah, fechei a porta, cara Pedi também, né? Cara, tem dois Tem um desse lado aqui também Bom Aqui Pô, ela não vai pular ali, cara? Pô, eu achava que ela pulava ali, mano Aí com essa brincadeira aí Já tomei uma patada, né? E vou tomar mais se não fechar isso aí Fecha isso aí, criatura É, mano Opa, uma pistola Isso já me agrada e muito, sabe? Um save Vamos nos curar aqui e salvar o jogo E é isso daí A gente vai ter que sentar a bala nele Parece que ali fora Ali fora está o nosso objetivo Bom, não peguei nada corrosivo ainda Pelo visto, não ainda Então eu vou matar esse monstro aí, mano É o jeito Cara, pra onde ele foi agora, mano? Agora ele vai ficar na surdina, né? Não Ah, ele nunca morre com tiro, cara Ih, tem dois, cara Cara, isso vai dar um trabalho, mano Ih, eles não estão afim de morrer, não, mano Já vi que não estão afim de morrer mesmo Vai acabar eu morrendo ainda Isso sim Fogo, né, mano? Só fez eu gastar minhas munições Agora? Não adianta Agora varreu minha munição Ainda varreu meu item de sobrevivência, cara Olha o problema Ah, sorte que eu tenho Ah, salvou Cara, eu só tenho essa munição aqui agora, mano Pô, o que parece é ali em cima, cara Ela não pula ali não, gente Só pra jurar que ela dava um salto ali em cima Cara, eu vou ter que matar esse daqui de vez, mano Vou dar um tiro na cabeça dele Se não morrer Sinto muito Vou ficar só fugindo Ah, é você Cadê o outro link, cara? Que tava aqui lutando comigo Pô, ninguém merece, mano Cara, munição que eu tenho é só pra metralhadora Isso que é o problema E o que é isso daqui? Uma amostra de tecido de Eveline Ah, garotinha É a Eveline Então seria pra mim seguir ela, né No teto eu não tô vendo nada Ah, veio pólvora Mas eu usei o fluido que eu tinha O último fluido que eu tinha eu usei ali Pode uma coisa dessa Olha esse monstro tá aqui fora Cercando Bom, aqui já Parece ser algo novo, né Esse lugar aqui eu não tô lembrado dele não, cara O jogo não me alivia Não me dá uma muniçãozinha, cara O máximo que eu achei aqui é uma Um colete de salva-vida E a coisa vai ficar insana agora pra mim Ah, e não tem faca pra quebrar ali Pensa, mano Pensa E agora? Cara, essa mulher tinha que pular ali, cara Ó Já ouvi sonhos Pô, como assim? Aqui não tem nenhum item-chave, cara Então vou ter que voltar de novo lá pra cima É o único jeito Parece que aqui pra baixo não vai ter nada Aqui não adianta que essa porta não abre Apesar que deveria, né Só piorou as coisas Nem pra pegar se essa alavanca dá Nem pra pegar se essa alavanca dá Esse monstro também é bem chato, hein Bem inconveniente, cara A pena que eu não tenho corrosivo Sai por ali naquela hora, né Deixa eu botar isso de volta aí Abre alguma coisa, será? Creio não, cara Ih, rapaz, tá ali ainda É daí então, mano Pra cima de mim Ele não vai vir aqui Pô, absurdo essa mulher não soltar ali, cara Ó Já temos companhia Impressionante É, mano Eu vou ter que então coletar de volta ali o meu Ipen que eu deixei pra trás ali, né E subir lá pra cima Então não é pra cá Só gastei munições à toa Pega logo O saldo que eu consegui aqui é matar um monstro em ambos só Bom, aqui pela última vez eu vou olhar Não vai ter nada Agora chega Então vamos Vamos mudar nosso trajeto E aqui em cima Parece que tá tudo fechado ainda Ó, trancado Eu vou subir mais alguns andares aqui Vai pedir chave Tudo bem Aqui tá aberto Mas na próxima tela ali Vai pedir Ah, tem um elevador aqui, cara Pô, não prestei atenção nisso Fui burro, né Orelhudo agora também Só perdi munição de borbeira Ó, no chão vou ter que usar alguma coisa, mano Caraca Mas tudo bem Alguma coisa já foi descoberta Vai ter que usar alguma engrenagem ali, cara Uma chave Uma alicate Bom, tá fluindo Começou a fluir as coisas Precisa atenção Com esses interruptores também, né E, ó, tem que cair mesmo Ah, espero que eu esteja num lugar chave então, né Um lugar Um lugar objetivo, cara O problema é se eu tiver caído num lugar Que eu já passei por ele Mas vai ser tenso, mano O que é que serve essa câmera? Ah, tudo bem É pra mim ir vendo tudo que tem aqui, né Olha isso, cara O Ethan Caraca Com o vés inferior É lá que o Ethan está Caraca Que susto, ó Pô Essas crianças não tem um tempo de educação, mano É, mas cadê? Eu quero munição Quero item escorrosivo E nada disso está Está aparecendo pra mim Já já vai entrar monstro ainda aqui pra me atacar Isso sim Duas gavetas e nenhuma vai vir nada Caraca, mano Caraca, mano Não adianta a pólvora se eu não tenho o... O fator de criar... Criar item Caramba Caminhos eu tenho pra cá, né Ainda tem aqui Opa Opa Olha o que nós achamos Uma chave de roda, mano Provavelmente eu devo usar Ah, não acredito Caraca, olha a belezinha que nós temos ali, cara Poxa Vou precisar de uma chave Ou uma guizua pra abrir ali Já vi que tem um caminho pra lá Pra lá tem caminho Então Deixa eu ver pra cá também Esse aqui não tem também Ele de cantinho E deu a impressão que tinha Ou se tivesse Vai sair no mesmo caminho Sai no mesmo caminho, né É isso aí Sai no mesmo caminho Bom, então nós já sabemos Já Agora é só voltar tudo Olha o elevator aí Espero que seja o que tem a... A engrenagem no chão Pra gente usar Essa chave L aí Vira, vira, minha Vira É aqui Pronto Agora a única preocupação É com... Essa arma aqui Sem bala nenhuma A única preocupação Que nós temos momentaneamente Ó Tem companhia, hein Bom, já sei Eu já sei que eu posso pular ali Pra pegar Aquele item O problema é esses monstros Me cercando, né Então vou subir aqui Dá uma olhada se... Talvez eu não tenha vindo aqui Opa, faca, mano Aí Agora seria interessante Opa Tá melhorando Muitas coisas, cara Como tá melhorando Espero que a porta Tenha fechado isso aí Open save Estou salvo Como eu iria dizendo Achar agora um cachote Do qual eu possa quebrar com a faca E recolher, né E recolher de volta Espero que essa arma Esteja com bala Eu acho que ela veio com bala Veio Isso ajuda tanto Então, mano Então, mano Pensando em guardar Essa daqui, né Não Ficar com uma só Pra que ficar com duas E aqui a bala de munição de mão Opa Bom demais Dá mais um save até, cara Porra, dessa daqui Até me emocionei É bom ter esse armamento de volta Até essa Essa belezinha aqui de volta Cadê você Ele tá enganando, cara Cara, cadê esse monstro Triângulo, mano Eu vou dar uma eliminada nele Assim que ele aparecer Opa Destranquei Oh, maravilha Tem que ter cuidado Pra eu não me perder, mano Só tem que ficar atento a isso Olha você Vem Bom Só tinha essa também Ali parece que já tá Destrancado, né Aí, cara Eu tô cheio de pólvora Pra fazer bala Só falta o Os fatores químicos Agora Não abre Então nós vamos fazer Escutando um Os sons estranhos Melhor isso daí Ficar fechado Esse jogo Deixem pânico, cara Bom Tudo que eu tô vendo Aqui, mano Vai ter Puzzle Aqui nesse esquadro Né Então Já Fazer que eu fiz Caraca, mano Que isso Foi no chute Nem deu tempo De eu olhar pra ali Deixa eu ver se tá certo mesmo Caraca Não é pra acreditar, cara Foi no chute Essa Eu não tinha Tinha ideia Estava certo ou não Ali não Agora Vamos sair daqui Na marra E você Sei que tem alguém aí Tá me pegando a surpresa, né Eu entendo você O que que foi isso? Ah Eu pense que era uma chave Pelo barulho que fez Cara, esses monstros Perturba muito, cara Eles ficam fazendo muito Muito drama, sabe Pra botar a cara logo Sorte E foi a sorte Agora Quero me atacar Na surdina Viu Entendeu a tática dele É fogo, cara Caraca Que susto, mano O que é isso, cara Ainda bem que os dois tiros Foi que preciso Que aqui Não tô podendo nem ficar Perdendo munição Mas de bobeira Não tá que... Opa Finalmente Era de você Que eu tava reclamando Veio o que? 18 balas de munição de mão Pô Isso daí já clareia muito Minha vida, né De vista de como tal Aí mais pobre Mas aí eu não tenho O elemento químico Pra fazer Tudo bem Sempre olhar pra trás Opa Opa Chave do armário Do capitão Então já posso pegar Aquela arma lá Bonitinha O problema é saber Como se vai Até lá agora Vamos combinar Alguma coisa Munição de arma de mão Mais munição de arma de mão Tudo bem Bastante bala agora Cara, como é que você vai até lá É pelo elevador Se eu não tô enganado Eu acho que eu caio aqui E dou uma subida Não é isso? Elevador é o certo Primeiro eu quero pegar Essa munição Vamos ver se era aqui Só pé aí Ó, já vi que não é aqui Eu não gostei Mas tudo bem Vamos prosseguir aqui Ih, caralho Vocês são chatos, hein, cara? Isso que eu evaporei ele É, evaporei ele Outro Cara, não é jogo Pra prosseguir por ali Entende? Não é pra prosseguir ali agora Eu tô vendo que ali vai vir muito monstro E eu ainda não tenho a A minha tralhadora Machine Gun ainda Eu tenho que Voltar lá e encontrar, cara Uma forma de pegar ela Ainda tem que ir lá no subsolo Pegar Pegar aquele Pino de energia Tem muita coisa Pra ser feita ainda aqui, mano Confesso que eu tô meio perdido Vou até dar um save aqui, sabe? É, vou pra cima Cara, eu lembro que era uma parte Que eu caía num buraco, mano Era numa parte assim Que eu caía E já parava certo Na O lugar onde tá O armário Onde tá guardada A tal Na metralhadora Era um buraco Parecido com esse daqui Opa Parece que eu tô lá, hein E já que eu tô lá Aí Era isso que eu tava pensando Entendeu? É Virou Boss Esse cara aí, mano Esses inimigos aí Parece que definitivamente Viraram Boss No jogo Toda Aparição Deles Tem que ter Esse duelo Aí Em que eu Em que eu Perco a munição E Ainda tem que Recarregar minha energia Já Eu não dou nem rage Mais nisso, mano Só observa Só observa Essa maquinagem Aí Da CPU Olha lá Tá vendo? Tanto que vem até Um spray ali, ó Eu já Já sabia Que eu ia perder Um sangue ali Essa maquinagem, mano Ih, rapá Sorte, hein Sorte, hein Ia me atacar Na crocodilagem, cara Ó o vacilo Aqui tem que tá Sempre de ouvidos Atentos, cara Que eles atacam Na Sacanagem mesmo Pô Maravilha Aí vem que eu peguei Ó Até pena Gastar essas munições Agora a coisa Tá clareando Pro meu lado Eu ainda tenho As bombas Ainda, né Cadê as bombas? Bomba Bomba Aqui Quantas? Três Três Ainda tem Essas balas Aqui ainda Maravilha Agora vamos voltar Para aquela parte Que a gente Tava, né Tentar chegar Até lá Marbomba Pelo menos Isso, né Não perdi Viagem Aqui Não, ele retorna Agora é o elevador Mesmo Agora eu acho Que eu tenho Que ir lá Pro Subsolo Eu acredito Eu acredito Que seja Isso Parece que Só agora Que a Mia Enxergou Que tem um buraco Aqui, né Dá para ela Passar por ele Ou ela não Quer passar por ele Tá de sacanagem Mia Tu não vai Passar ali É a mãe Então vou ter que Descer lá Embaixo Fazer tudo Direitinho E lembrar Como é que Se desce Lá embaixo Vou dar Outro C Vou pegar Alguma coisa Aqui Para me ajudar Na auto Defesa Dizem que Essas moedas Têm efeitos Especiais Para quem A gente Caraca Foi feita Para endurecer Seu corpo Vai ser Ela mesmo Não Uma moedinha Já que não Tem munição Vai Item De Melhoras Para o personagem Só lembrar Dessa parte Não Acho que Essa parte Aqui É uma Que eu só pego Item Não é isso Vamos ver Olha lá Sabia Olha que maravilha Não foi Perda De tempo Vim aqui A gazua Que eu precisava Essa gazua Já vou usar Num lugar Aí Temos companhia Não temos Tô ouvindo Parece que É um elevador Mesmo O negócio Mas ela não desce Ali Mano Ela deveria Descer Naquele buraco Ali Não tem Que partir Para o corredor Aquele corredor Que desce As escadas Descer Lá Para o subsolo É isso Que eu vou Ter que fazer Aqui Desce Tudo Que eu precisava Dei uma paradinha Para tomar Um suquinho Esses barulhos Incomodam Para caramba Aí Ele só estava ali Fazendo barulho Mesmo Para desnortear Sacana Cara Maravilha Cara Só tinha esse Se aparecer Outro É mentira Outro Daquele Ali Se aparecer Agora É mentira Aí Apareceu Um aqui Mas é daqueles Que vem em pé E anda devagar Então Eu vou ter Que pegar Isso aqui Para mim Tem um Do meu lado Cara Eu escutei O som E Uns barulho Aqui De Feeds Encapado Parece Que é Eles Parece Que tem Um ali Ih Rapaz Já tem Um aqui Ele acabou Se caguetando Que está Atrás Da porta Ele está Bugado Ali atrás Caraca Mas Esse jogo Está muito Insano Cara Como é Que eu Vou Fazer Vamos Pelo Corredor Primeiro Ó Tem um Lá Duvido Que ele Morreu Com Cid Pode ser Daí Que eu Sei que Tu está Aí Está Enganando Vai Ficar Nessa Tem Esperar Ele Dar O Ar Da Graça Caraca Gastei O Último Por Rosil Oh Maravilha E Mais Corrosivo Agora Tem Inventório Maior E Mais Uns Elementos Corrosivos E Mais Munição Ainda Isso Que é O Principal Mais Bombas Mais Plastic Bom Usar Bala Normal De Beretinho Por Enquanto Sabe Fazer Um Certo Racionamento Ele Era Para Estar Aqui Atrás De Sua Porta Esse Monstro Aparecia Aparecia Essa mulher Agora Tá Fazendo Igual Ethan Tá Demorando A Se Locomover Demorando A Fazer A Recarga Da Bala De De Itam Já Não Não É Para Colocar Isso Aqui Caraca Eu Sou Muito Burro É Esses Caras Aí Que Tira Minha Atenção Eu Tenho Que Subir Num Lugar Para Roubar Esse Item Para Minha De Vez Entendeu E Levar Lá Para Ele Veito Memorando Acho Que Acabei Com Os Monstros Daqui Ó Elevador Escrito Ali Em Cima Lá Dá Para Subir Aí Sim Miro Ó Estou Guardando Por isso Trouxe Ele Com Migo Agora Eu Uso Aqui Ih Ainda Falta Uma Coisa Eu Tenho Que Adquirir Outro Fio Dali Então Vamos Atrás Dele Acredito Eu É Naquela Parte Que Se Abriu E Que Eu Não Explorei Ainda Entende É Lá Com Certeza Mas Eu Precisava Da Do Meu Arramamento Caraca Eu Jurava Que Era Para Cair Isso Pelo Menos Temos Um Seio Aqui Pela Tente Nada Mal Entendo Nada Que Tá Escrito Ali É Aqui Mesmo Importa Andar Nem Sinal Se Abre Ou Não Ó Que Parte Estranha Cara Essa Parte Aqui No Filme Que Rodou Antes Desse Capítulo Aqui Isso Daqui Quebrou Tudo E Deu Um Save Aí Deu Um Auto Save Deu Para Me Deixar Apreensivo Já Isso Opa Seria Atacado Eu Tinha Dado Mole Ali Caraca Ó O clima Disso Daqui Tá Igual Silent Rio Tenebroso Tenebroso Abre Isso Aí Mia Para Facilitar Sua Vida Opa Tenebroso Fazer Um Amunition Aqui Né Aí Garoto Fiz O que Mais munição De mão Cara Eu preciso De munição De Machine Gama Caraca Tô Cheio De bala De mão Só Botar 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 Essas Daqui Que São Mais Poderosas Então Pelo Menos Tem As Bombas Ainda Não Não Posso Também I Caraca Que Que Foi Isso Meu Deus Do Céu Bomba Bomba No Chão Bomba No Chão Ele Não Morreu Não Morreu Caraca Esse Bicho Ih Morreu Caraca Jogada De Mestre Sem Querer Parece Que As Duas Bombas Causaram Um Efeito Devastador Nele Eu Economizei Munição Isso Que É O Grande Barato Da História Ah Ela Vai Hackear Isso Daqui Vai Zopar Boa Amigo Parece Seu Fio Que A Gente Precisa Pra Colocar Lá No Elevator Pô Mas Esse Monstro Agora Deixou Em Pânico Aposto Que Vai Ter Outro Aqui Começou A Aparecer Esse Tipo De Inimigo Aí Vou Até Equipar A Bomba A Bomba Mais Ficar Aposto Que No Retorno Vai Ter Outro Tem Aquele Corredor Ainda Tem Sete Bônus Mas Parece Que Vai Vim Não Ou Vai Querer Vim Agora Ir No Navio Aí Os Caminhos Que Cara O que Que Eu Peguei Mesmo Peguei O Fio Né Então Eu Tenho Que Ir Por Elevator Dá Um Save Aqui Não Tem Save Isso Não É Bom Opa Gazul Aqui Um Garoto Ah Só Pego Isso Tanta Preciosidade Pra Pegar Aquele Item Ali Dá Um Save Aqui Mano Que O Negócio Vai Ferver Mais Daqui Pra Frente Aí O Jogo Tá Salvo Bom Posso Colocar Alguns Itens Não Vou Levar Bem O Que Ficou Faltando Será Que É Subir Mais Um Degrau Ou Descer Vamos Descer Primeiramente É Era Descer Agora Elevator Funciona Ué Por que Que Elevador Vem Pra Cá Não E Vê Se Bom Já Estive Aqui Pô Vá Para O Andar Inferior E Salve Itam Ao Andar Inferior Não É Por Aqui Que Eu Vou Chegar Até O Barulho Do Elevador É Sinistro Cara Inferior Só Pode Ser Do Aqui É O Que Parece Né Salvar O Itam Com Certeza Não Vai Ser O Tare Olha Olha O Lugar Que Lugar Lá Silent Hill Cara É A Menina Que Falou Isso Falou Que Ele Está Esperando Eu Sei Que Eu Vou Ter Companhia Aqui Primeiro Cara Eles Vão Enganar Pra Caramba Agora Eu Acho Que Ele Vai Vim Por Essa Escada Aqui Né Escada Ali E Ó Olha Ali Que Que Eu Falei Não Jogam Pra Perder Eles Gostam De Atacar Na Surpresa Espero Que Eu Tenha Matado Aquele Ali Isso Não Tá Sacanagem Se Eu Perdi Munição Do Bobeiro Não Tem Mais Polvra Tudo Bem A gente Faz Um Antídoto Então Super Antídoto Opa Tô Escutando Passos Cara A pessoa Não Sabe De Onde Eles Vão Vim Eles Enganam Muito Aí Tô Dizendo Caramba Caraca Você Evapora Eles Todinho Muito Eficaz Essas Bombas Mano Opa Aí Veio Mais Aí Papai Adora Aí Papai Gosta Eu corro Corro Para Galera Corro Para Alegria Até Esse Bicho Aí Que tem Uma Certa Resistência Não Não Resiste A Isso Maravilha Opa Agora Agora Eu só Estou Coletando Cara Estou Fazendo Coletas Agora Agora É a Época De Vacas Gordas Agora No Jogo Jogo Estou Escutando Passos Em Estou Tão Doido Assim Não Estou Escutando Passos Aí Caraca Que Apreensão Mano Até A sombra Da Ó Até A sombra Dela Dá Susto Cara Sabia Que Tinha Algo Errado Vem Pisa Pisa Aí No Brinquedo Aqui Tem Que Ser Pistola Cara Senão Não Dá Tempo De Reação Ó E Aquele Gordão Mano Então Vai Ser Bomba Mesmo Caraca Ele Tá Onde Cara Joga Algo Essa Bomba Morreu Não Ó Ele Vem Uma Minhas Costas Cara Ele Tá Duro Na Quero Esse Cara Aí Ah Tá De Sacanagem Cara Ele Reagiu Mano Ele Reagiu Isso Sim Caracoles Pô Pô Amiga Mano Vou ter Que Usar Tiro Na Cabeça Dele Mesmo Pô Ele Já Era Pra Ter Morrido Há Muito Tempo Ele Jogou Ele Jogou O Vômito Dele Na Minha Bomba E Escapou Cara Parece Que Agora Ele Morreu 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 Tinha Até Que Dar Item De Poder Caraca Esses Inimigos São Chato Cara Tem Que Ter Toda Uma Tática Certinha Pra Matar Ele Não Toma Prejuízo Tanto Na Munição Como Também Na Perda De Item De Cura A Mulher Tá Até Sentindo Já O Medo Mano Medo Tomar Conta Tenso Pra Lá Tem Algo Espero Que Seja Algo Muito Importante É Importante De certa Forma Vamos Sair Daqui E A Quem Tá Aí Não Posso Mirar Nela Nojento É Do Do Sair A E M É É E aí, ssss, ssss, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu não vou te culpar. Eu nunca ia ter se eu pudesse ter. O que você quer? Eu não sou o Kilo, não sou Marguerite, não sou meu filho Lucas, ou até Zoe aqui. E a garota Evelyn. Ela fez isso. O que é ela? E o que ela fez para você? Ela nos infectou com a gift. É o que ela chama. Eu encontrei ela. Eu encontrei ela. E tudo mudou depois disso. Então ela infectou você? Não, não exatamente. Ela é simplesmente, ela... Ela é simplesmente... Ela é simplesmente... Ela forças a way into your mind, sua sua alma... sua alma... você não pode fight back. Você é conectado com ela, E você não pode resistir a urgência de... Oh, você é uma pessoa diferente depois disso. Como Mia. Então Mia me mandou essa mensagem por causa da Evelyn. Listen, a girl só quer uma família de sua própria. Ela é a chave, tá? Você encontra ela, você stop ela. Ethan. Free my family. Please. Evelyn. Stay away from him. Why? He doesn't love you. I can make him love you. Don't... Don't hurt him. Silly, I told you I'm not gonna hurt you. Don't do you dare. So what? You're not my mommy. Remember? You're not my mommy. Remember? You have to get out of here and find her. Here. Take this. What? Wait. Wait. What are you doing? What are you doing? Saving your life. What? You need to go. I won't be able to resist for much longer. No. No. I'll kill that little bitch. No. 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 Mia! No! No. 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 Escreveu algo pra mim É tudo culpa sua Viu Ethan? Tinha que ser você de novo Xiii Olha o lugar que eu tô Cara, cadê meu armamento, mano? Porra, não é possível, cara Com certeza vai ter aqueles monstrinhos ali Não vai dar pra ficar correndo dele, não Ainda mais que o Ethan é mole pra caramba, mano Vai dar ruim isso aí, cara Parece até que tem a ver com aquela floresta do início do jogo, né? Até aquele galho que eu passei por baixo dele no início Escutando um barulho de motor, hein? Helicopter Cara, vai ter monstro aí, mano Pelo menos tem uma casa, né? Se eu chegar a tempo lá com o via Pode ser que eu sobreviva Aqui estamos Por favor, tem um Mina de sal Aqui é A Bercrombe Sul de Duve Aí fica me obrigando a falar inglês Olha que belezinha, cara Lança granada Caraca, ó Cara, eu praticamente nem usei o lança Chama direito Agora ainda ganho o lança granada Bom, vamos Partiu Pegar o Hesito E a metralhadora ficou pra ele Nem queria, cara Escopeta aí Fluido químico Cadê a escopeta? Dá pra sujo dela, né? Aê, garoto Pô, mas tem pouca bala de escopeta Tô achando isso Projetos incendiários O negócio tá melhorando, hein? Cartucho de escopeta Isso aí, mais cartucho de escopeta Trinta Já dá pra Combustível sólido Dali a gente Combustível do queimador Não, quero mais projetos incendiários Cara, agora eu tenho que ir com tudo Que tá parecendo que estamos no final do jogo Vou levar nenhuma moeda de defesa não, mano Agora o que eu devo colocar aqui? Isso daqui eu acho que a gente vai usar Já na próxima tela E vou deixar um item aqui de sobrevivência Vou eu pegar pistola Cara, tá ficando tudo cheio, mano Munição de metralhadora E cadê? Munição de arma de mão É, pelo menos trintinha Não, você Você não precisa, não Cara, podia combinar os itens ali, não é? Só acho isso Não, você não vai, não Tá bom, né? Tá bom, já dá pra gente Ser bem sucedido aqui Aí a escopeta de volta Já vou deixar ela já no coach Já carregadinha As quatro balas E a hora do pau Vamos pro combate Você fica Você fica E aí a porta Agora sim, vocês podem vir que eu tô Tô armado Estou preparado Cara, vou de bilhetinha já com eles Cara, ainda vai ficar vindo item ainda Será que eu vim daqui? Não, né? Não Onde há inimigos Vamos usar o caminho Erro muito tiro O outro já tá ali Olha lá Falei, anda muito rápido Ele já tinha tomado um tiro Dois balaços bem dados Eles não resistem Opa Ouço sons Olha lá, lá embaixo Dá de Mel Gibson Máquina mortífera É, a máquina mortífera Cara, eu tô com tanta munição de beretinha Eu economizei tanto ao longo do jogo Valeu a pena Agora eu tenho uma tranquilidade Aí, mais item Inventário cheio Então vamos fazer uma poção aqui Pra liberar Ih, ah, não dá pra fazer nada Mas que droga, cara Que droga Não dá Não dá pra fazer nada Que barulho de motosserra, hein Eu tô escutando sons de motosserra, hein Será que é só paranoia minha mesmo? Eu, hein Não confio em nada aqui, cara Pensei que ele tinha sobrevivido a isso Opa Caraca ali, mano Olha isso, cara É mole, mano O Lucas ainda deixou uns presentinhos dele pra mim Deve ter mais Deve ter mais Aí O que que Metal Gear não ensinou pra gente, hein? Aí, cara Rapaz Vamos companhia Cadê a tua? Vai vir da onde? Nas costas? Já ouviu o som, já Ah, você aí Não adianta que eu tiro a travessa Ah, ah Ah, ah Na pavoserno Amém. É, esqueci até de trazer bombas comigo, ainda tem comigo lá no meu inventário, tá vindo alguém nas costas aí, safadeza mesmo, tem outro, ele errou, minha vez. Cara, ele tinha que tirar a energia minha, é maquinado isso cara, isso é maquinado, ele era pra ter morrido na primeira cara, ele tomou bem no meio da força, caracoles, que roubo cara, a sorte que isso não tá tirando meu sangue pelo menos né, o que foi o apelativo foi mano. Ó, carrega logo, bom garoto, ó esse carrinho aí, eu vou até andar de canto, não sei se estão querendo jogar esse carrinho pra cima de mim, ó. Nada pra coletar. Não dá assim de lado, ó, escutei vozes hein, lá parece ser o caminho então, uma vasculhada aqui, nada, agora sim nós segue. Se eu não sei tão bonzinho com vocês não, as minhas tracas mano. Vai ter mais bomba aí instalada aí, quer valer? Pegou? Ó Ó lá, bomba, viu Safadeza Cara, eu tô com tanto item de sobrevivência Já tem um baú aqui, né, mano Vou olhar o computador mais por hoje O computador pode esperar Opa Um memorando Cinco minutos após a dose O vômito Falsificação Cara, inclui até o estômago Só disparado aí Esse lance de experimentos aí Pra cá, o que que nós temos Isso, mais memorando Mais documentação Ih, temos aqui Opa Nem queria, cara Que alegria Ver você de novo Você é o guardo Cara, tem arma aqui que não tem nem necessidade de estar trazendo Ah, mano Vou guardar bereto Tô querendo lutar com eles na humildade Mas, pô Caraca, mais bala Mais incendiária Agora sim Vamos pro Vamos pro combate Como ainda Tem aqui, ó Olha que eu andei em circo Ué Pelo jeito é lá no computador Que vai destravar aquela porta ali É o que tá aparecendo Não passou de um memorando Só apenas isso Tá mandando coletar Botar um item ali, cara Ah, não acredito O item tá no inventário, mano É aqueles itens lá O Cabeça de um feto O braço de um feto Uma parada assim, cara Que até eu tinha dado pra Zoe Certa vez Será que isso tá comigo aqui? Chave Não É O que é, cara? Eu não lembro mais de estar com isso não, hein Pra mim isso tinha ficado com a Zoe, cara Ih, eu não tô gostando, mano Não tô gostando nada disso Bomba de controle Vou olhar os itens um por um Chave do Corvo Chave da Cobra Gazua Machado de Brinquedo Foto do Tesouro Chave do Escorpião A Fita Ih, tem não, mano Chave do Carro Nada do que tão querendo tá aqui comigo Agora lascou-se tudo, mano Como assim eu tenho que usar um item ali se eu nem tenho ele, cara? É estranho Que loucura, cara Caraca, tá exigindo que eu ponha um item ali, mano E eu não tenho esse item Dá uma retornada, então Será que eu tinha que pegar esse item em algum lugar, mano? Agora embaralhou a minha mente Eu não tenho nenhum item comigo, como é que eu vou colocar ali Eu lembro que eu tinha esse item sim, cara Deixei até com a Zoe certa vez Isso não deve estar comigo, cara Que história mais mal contada Vou olhar de novo minuciosamente meu baú Eu não tenho esse item Carteira de Motorista E aí vem Erva, Primeiro Socorro Marbaú Erva, Fita Queimador Combustível Erva Machado de Brinquedo Primeiro Socorro Gasua Chave do Corvo Chave da Cobra Munição É, não tenho tal item que eles tão mandando colocar ali, não, mano Então bugou o jogo Das duas, um Fala, isso daqui tem que ficar comigo Logo, logo, acho que eu vou usar isso aí Cara, não tenho aqui o que eles tão pedindo, não, mano Ah, tá aqui, ó Amostra do tecido da Aveline Só pode ser isso, cara Se não for a amostra do tecido da Aveline, não é mais nada Pô, também sou bem burrinho, né Olha lá Caraca, que merdeza, mano Agora, bati o recorde de inubação agora De nubagem De nubice Soltaram até fogos aqui em minha homenagem agora Pelo nível de dubagem, cara Parece até que a galera escuta o meu gameplay, mano Olha o cachorro que late Outro hora, nego, solta fogos em minha homenagem Olha lá Fogos para mim, ó A porta até destrancou aí Bom, antes de seguir por ela Aqui tá com cara de esquerda depois Mas é claro que eu vou ter companhia Já, já Ué Não tô entendendo Tô vindo da parte de cima Eu vou ter queimar e ela foi a parte de cima Pulsou cantos É, velhina A brincadeira tá acabando Pode mandar mais capanga aí Que eu tô preparado A gente não sabe A hora que é mostra E a hora que não é Mais alguém Gostosinho incendiar eles Prazeroso fazer isso Ficar dentro daqui É que eu posso precisar de Itens de sobrevivência Eu não sei o que eu vou enfrentar pela frente Vê ela Tem que sempre olhar pra trás Tá sempre ligado Acho que eu acabei Acho que eu acabei indo no caminho certo Na sorte Exposição, hein, filho Tá sempre ali Prazer Bravo 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 Vamos lá. Escolhi a pior hora pra tirar a doze. Não era pra mim ter tirado nem a doze, nem aquela arma. Sempre os link faz alguma graça, sempre eles. Ah, vou eu dar uma recarregada na energia. E vem mais, hein. O que é aquilo ali? Uma motossela, cara? Ah, pensei. Ih, aqui eu tô pensando, mano. Isso mesmo. Ah, ainda pegou, cara. Pô, é. Pô, já tinha subido. Vocês não vão fazer graça, não. Não leva mal, não. Sou mais eu. Eu sei que ele tinha morrido. E você? Aê. Eu tô no trabalho, filho. Não morreu, hein. Bom garoto. Arma gostosinha, né, mano? Não, 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 não. Me? 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 Te.. 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 Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Garotinha chata né Tá de sacanagem Ela vai me impedir de ir até ela minha Cheguei 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 Peguei Não, não, não Não Você Por que todos me fazem? Por que? Peque Me Tome 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 Kill all the hell! Kill all the hell! Ah! Ah! Help me! Help me! Help me! Help me! Help me! Help me! Why does everyone wag me? Bye! It hurts! It hurts! It hurts! It hurts! Damn you! Damn you all to hell! Ugh! Agh! Agh! Ugh! Ah! Ugh! Ugh! Ahh! Thank you! O que é isso? 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 O que é isso?